Meninos e meninos, bom dia, eu sou a Anitta 1, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse lacinho aqui, que eu fiz ele, eu fiz um vídeo dele ensinando, mas ele não apareceu pronto, ele apareceu no final e as meninas me pediram para que eu fizesse ele e mostrasse ele pronto. Então, eu tive que fazer outro de novo e agora estou filmando para mostrar ele pronto. Essas fitinhas marrom, elas é 12 cm de comprimento e a número 5. Essa do meio, ela também é 13 cm de comprimento e número 5. A última também, ela é número 5 e 15 cm. E esse lacinho que vai por baixo, ele é, as fitinhas, 30 cm de comprimento e número 5 também para vocês fazerem o laço. A renda, ela é a renda laica, ela estica, então é 40 cm de comprimento e com 12 de largura. Vocês podem punhar na meia de seda, podem punhar no arquinho, podem punhar no bico de pato, aonde vocês quiserem a criatividade de vocês. Então, se vocês gostou do vídeo, vocês dão like para mim, compartilha com amigos e amiga, se inscreva no meu canal e Deus abençoe a todos. Tchau! Obrigada!